Música Bem vindos a mais do Chopin do Presto Nesse episódio de domingo eu vou falar sobre quadrinhos nacionais Eu trouxe aqui Casa Grande do Robson Moura Zé do Alessio Esteves e do Bruno Brunelli Essas duas eu comprei recentemente Eu falei sobre elas naqueles vídeos do Catarse E aí elas chegaram pelo Catarse, que eu contribuí E o Nensur do Rafael Coutinho, lançado pela Quadrinhos em Companhia em 2017 Essa revista aqui, as duas eu comprei no Catarse Mas essa aqui eu comprei em uma daquelas feiras de livro Que de vez em quando tem aqui em Campinas Ou tinha, já comprei faz tempo Estava na pilha de leitura já faz mais de um ano Porque faz mais de um ano que a gente está em pandemia Nem sei se tem feira de livro, eu espero que não Porque teoricamente para todo mundo ficar em casa Ou o máximo possível que puder E feira de livro atrairia pessoas para uma determinada região No centro da cidade Estou divagando, já estou divagando no começo do vídeo Vamos falar sobre essas revistas Vou começar com o Nensur, que já está na minha mão Como eu disse, ela é uma publicação da Quadrinhos em Companhia O Rafael Coutinho é um autor já consagrado Já publicou várias coisas de renome aqui no Brasil E aqui ele traz mais uma obra interessante Que eu li a crítica sobre ela, o pessoal gostou bastante Mas eu não sei se me pegou tanto assim A gente tem graficamente uma revista muito bacana Mas o roteiro dela é muito confuso A gente tem uma história linear Mas apesar de linear Ela é cheia de buracos propositais Mas essa narrativa fragmentada Para mim tornou a história desnecessariamente complexa Basicamente o que a gente acompanha aqui É a história de um personagem De um carinha que está viajando para vários locais Fazendo bico Ele passa por algumas cidades Aqui no centro-sul, Caxambu, que é Minas Gerais Vai para Ouro Preto Depois vem para São Paulo Depois volta para Ouro Preto Fica rodando de um lado para o outro Sempre fazendo bicos E sempre, na verdade a maioria desses bicos É através de amigos que ele teve na faculdade O grande mistério que está por trás disso É que esse cara chegou a cursar medicina Mas não concluiu porque ele foi expulso da faculdade Ele e o professor Porque os dois, junto com um grupo de outras pessoas Mas eles levaram a culpa Para não escapar para o resto da turma Eles participam de um tipo de um mini grupo Um grupo secreto Que pratica a arte marcial do Mensur Mensur, que dá nome ao quadrinho Na verdade é um tipo de arte marcial É um tipo de esgrima do século XV Aqui para vocês verem um pouco da arte Eu poderia procurar onde tem essas partes do Mensur Mas elas não são tão fáceis de encontrar Bem, talvez aqui seja a melhor A mais emblemática e mais fácil Mas a arte do Mensur ela existe Ela é da Alemanha do século XV E basicamente são duelos de espada De um tipo de espada Onde você só pode acertar o rosto da pessoa E aí, claro Os praticantes eles têm todas as cicatrizes no rosto O personagem principal é marcado por essas cicatrizes E essa cicatriz, que ela é física Como a gente vê aqui na capa Ainda sangrando Ela também, bem, ela entra dentro da mente do próprio personagem Que impede ele de fazer qualquer outra coisa Ele não consegue, ele tem uma obsessão por esse Mensur Ao mesmo tempo que alguma coisa do passado dele o persegue E essa claustrofobia de ser perseguido A gente acompanha A gente sente isso O Rafael Coutinho, na sua história fragmentada, como eu disse Ele passa essa sensação de não saber o que está acontecendo Não entender direito quem é o personagem Qual é o passado dele O passado e a história vai se construindo ao longo de toda a revista A gente só vai sacar, na real, quem é o personagem principal Quem é o protagonista E tudo que ele está passando No final da história, nas últimas páginas Quando ele já passou por tudo E a gente tem todas as peças do quebra-cabeça Por esse ponto de narrativa Ele é uma história interessante Uma história que exige várias releituras Para a gente pegar todas essas peças de quebra-cabeça E montar o quadro geral Mas eu não sei se era necessário que isso ocorresse Narrativamente interessante Porém, eu acho que é complicado É um complicador a mais Que não precisaria Na própria história Que está sendo contada E nesse estudo de personagem A revista Mensur Vai ser essencialmente um estudo de personagem A gente vai acompanhar justamente Esse cara que é chamado de gringo Aí ele vai de um lado para o outro Uma das coisas bem legais da revista Além dessa história meio bizarra Que foi escrita ao longo de sete anos Entre 2010 e 2017 O Rafael Coutinho foi produzindo essa narrativa A gente tem uma arte bastante livre e fluida Ela traz a organicidade que o próprio roteiro exige Por não pensar num roteiro tradicional A história podia ser troncada Mas a arte permite essa organicidade Essa liberdade Essa agilidade na leitura Então a gente tem uma leitura fluida E isso é muito bom É por isso que eu tenho meio Que uma... Relações controversas Eu não sei exatamente se eu gostei muito Ou se o texto me incomodou mais do que eu gostei Apesar disso Tem que se levar em conta Que o Rafael Coutinho realmente faz uma história bem feita Ele se debruça nesse arco de Mensur E consegue trazer uma narrativa completamente diferente E por isso que é uma leitura para pouca gente Justamente com essa fragmentação Onde você não sabe o que está acontecendo Até que vire a última página E preencha tudo Enfim, eu estou indo e voltando Indo e voltando Parece aquele filme do fragmentado Por sinal, né? Que é bem isso Você não entende o personagem O personagem não se entende Até que a história seja vista por completo E Mensur do Rafael Coutinho É isso Uma coisa que vale a pena ressaltar Além desse traço fluido Que ele apresenta Às vezes com requadro Às vezes sem requadro As paisagens arquitetônicas Das três cidades Que ele representa Principalmente Ouro Preto A Caxambu Mais para o final No início nem tanto Mas mais para o final Tem um local que é muito É muito característico de Caxambu E São Paulo Reconhecer esses locais Através de pequenas cenas Através de pequenas sequências É um outro elemento para se destacar Enfim, esse foi Mensur do Rafael Coutinho Agora a gente vai para Casa Grande Do Robson Moura Robson Moura já comentei sobre Sobre esse autor Numa outra obra que ele publicou Também pelo Pelo Catars Embora Era derivado Do site dele Que chama Black Friday Black Friday vai falar sobre racismo Vai falar sobre As consequências Da escravidão Que a gente teve no Brasil E Casa Grande vai pela mesma Pela mesma pegada Enquanto lá em Black Friday Em geral A gente tinha Quase que Charges Ou tiras Bastante impactantes E temáticas Aqui a gente tem uma história só De cento Ah, não tem o número de páginas Embaixo Mas são Cento e vinte páginas Mais ou menos Pela grossura da revista Dá para Dá para ter uma ideia Onde a gente vai acompanhar Três Três protagonistas Que estão muito longe De serem os heróis da história São três irmãos Eles vão passar férias Ou alguns dias Na casa de fazenda do pai Levando inclusive As cinzas do pai Que morreu recentemente Para espalhar Pela fazenda Uma história Super bonitinha Super meiga A não ser Pelos protagonistas Como eu disse Eles não são De maneira nenhuma Heróis A cada diálogo A cada Hora Que eles abrem A boca Você tem Vontade de socar Cada uma Dessas três pessoas Eles são Racistas Fascistas Supremacistas O pior tipo de gente Que a gente poderia Encontrar Em que infelizmente Infelizmente Ressaltar esse Infelizmente Para não ficar Para o áudio Pegar bem a palavra Existe muita gente Dessa forma Nesse caso São três riquinhos E que tem Uma herança Que vem Desde o século XVIII Pelo menos De familiares Que exploram E que tem Para si Essa superioridade Como se eles fossem Superiores Os três Eles são Fruto Desse histórico Mas Não dá para Colocar a culpa Só no passado Essas três pessoas Elas têm Sua culpa E elas Inclusive Propagam Continuam propagando O racismo Continuam propagando Esse preconceito Que mata Todos os dias Prende As pessoas Simplesmente Por causa Da Por causa Desse preconceito E enfim É isso que vai tratar Esses são os três Protagonistas Que de maneira Nenhuma São heróis E ao longo Pelo menos Metade Da revista A gente vê Algumas coisas Sobrenaturais Acontecendo De relance Mas em geral A gente acompanha Esses três caras São dois homens E uma mulher Que você quer Bater neles A todo instante Eu acho que eu estou Me repetindo Porque realmente Ele Me dá raiva As pessoas Passam Esse sentimento De raiva Pelo menos para mim E se você não sentiu isso Acho que tem alguma coisa Errada com você E eu falo Isso Não porque o texto Do Robson É ruim Mas na verdade Ele é tão bom Que ele consegue Transmitir Essa aura De ódio Para os três protagonistas E eles são protagonistas E você continua Lendo Até o final Até que Para a metade Do encadernado Para frente O sobrenatural Que é sugerido Até então Ele se sobressai E aí tem aquele momento Mais do que catártico De consequências Que essas pessoas Vão levando Olha só Alguma Um pouquinho Da arte A arte Essencialmente É em preto e branco Os traços Do Robson Moore Eles são bastante duros Bastante secos O branco E o preto Ele é bastante Proeminente Embora ele trabalhe Com um pouco De retícula Para dar essa Essa sensação De cinza Para dar essa quebra Não só Em duas cores Tem algumas páginas Com aguada de Nankin Que vai borrar a realidade Na verdade São momentos Mais de flashback Que vai trazer Vai remeter Ao passado Ou então Nas capas Nas capas Dos capítulos Que a gente tem Ao longo da edição Mas em relação Ao traço Que me chamou a atenção Foi o ritmo Que tem enquadramentos Bastante variados Ao longo de todo De toda A revista E eu destaco Dois momentos Que eu não sei Se eu vou encontrar Mas onde o autor Ele usa Uma Uma lente Olho de peixe E isso Distoria-se Completamente A realidade E faz Olha só Isso aqui Em cinco quadros Ele consegue fazer Uma Temporização Cada quadro É um tempo diferente Tudo Num cenário só Numa lente Olho de peixe Dando Uma perspectiva Completamente Diferente E incômoda Porque não é uma perspectiva Que a gente está acostumado Então Putz O Robson Moura Não é só nesse momento Que ele faz isso E tem outro momento também E só Essas Essas páginas Já dá para perceber O domínio Da narrativa gráfica Que ele apresenta Ele tem um traço legal Ele tem uma composição De preto Cinza E branco Com a retícula O cinza Muito boa E esses Vários ângulos Variados Que ajudam A tirar Uma certa Monotonia Que podia acontecer Se os requadros Fossem sempre Sempre regulares Olha aqui Mais uma vez O que mais surreal O requadro Completamente Inexistente E a história Se desenvolvendo A partir disso Muito Muito interessante Gostei também Gostei também Da retratação Arquitetônica Porque esse aqui A gente tem Um certo surrealismo Como eu disse Em outros momentos A gente tem Uma demonstração De domínio de anatomia Além disso Domínio de arquitetura Também Nessa própria página Já dá pra sacar Tem outros momentos Onde Tanto a Casa Grande Quanto O Engenho Ele é mostrado De forma Mais Mais clara Então Quase que dá Pra você Saber Que fazenda Que se passa Se você conhecer Várias fazendas De São Paulo A história Se passa Próximo Da capital De São Paulo E talvez Provavelmente O Robson Ele pegou Fotos Imagens De residências Rurais Reais Pra fazer Essa A sua A sua história Então Provavelmente Você encontraria Esse local E putz Ficou muito bom Tudo isso Que ele colocou Ele imprime Uma realidade Pra história Pra além Do próprio texto Os desenhos Trazem essa realidade Uma realidade Cruel Crua Gore também O gordo Sobrenatural Mas o real horror Que o Robson Quer passar Ao longo De toda a sua obra Não só em Casa Grande É que no fim O racismo Ao longo dos séculos Ele é muito mais Ele é um terror Muito maior Do que qualquer Fantasma Que possa aparecer Enfim Pra terminar A gente vai pro Zé Que é uma história Do Zé Pelindra Zé Pelindra Ele é uma figura Mítica das religiões De matriz africana Porque esse personagem Fica conhecido Principalmente Em Pernambuco Ele teria se originado Lá Existe Meio que uma lenda Que ele nasceu Em Pernambuco E depois Acabou tomando O Brasil inteiro Tem muita representação Ele foi muito difundido Pelo Catimbó E pela Ubanda E acabou se transformando No arquétipo Do Bom Malandro O patrono Dos bares Os locais De jogo E esse É o Zé Pelindra Mas nessa primeira história Porque o Alessio Esteves E o Bruno Brunelli Pretendem Eu acredito Trazerem Outros e outros volumes Dando continuidade A história Do Zé Pelindra Ele ainda É só Zé A gente vê A infância dele O nascimento E a infância Bastante difícil Sofrendo racismo Sofrendo do preconceito Mas com um certo Otimismo No personagem Bem, a revista Tem só 32 páginas Então não vou falar Sobre a história Mas basicamente A gente tem uma narrativa Super dinâmica Sobre a infância Desse personagem Que sobreviveu Apesar do racismo E da pobreza Nesse Brasil colonial No Nordeste Do Brasil colonial Sendo perseguido Por policiais Por toda Uma população De uma classe social Mais alta E branca Não que ele não seja Perseguido por guardas Negros Mas é bastante cruel A gente vê também Policiais negros No seu serviço Fazendo o seu serviço Exercendo Essa perseguição Racista Que Reflete A nossa A nossa sociedade Como eu disse Bem, tem uma cena aqui Que é bastante É bastante pesada Onde os policiais Eles estão atrás De crianças Crianças que fazem Pequenos roubos E eles resolvem Massacrar Todo mundo Olha só Um pouco mais Da arquitetura Mostrando um pouco De Pernambuco Então Quem já passou Por lá Quem conhece Algumas cidades De Pernambuco Deve reconhecer Deve reconhecer Essas Essas imagens E toda a revista Ela é colorida Com essas cores quentes Tons terrosos Eles passam Uma ambientação Bastante esperançosa Apesar de todos os percasos Que o Zé Acaba passando É uma impressão De memória Que me acompanhou Os quadros Como se eu estivesse Lendo Um livro Um álbum De fotos Por causa Dessa Dessa Colorização Que lembra Um pouco Pende Um pouco Pro Sepia Olha só um pouquinho mais O Alessio Esteves E o Bruno Brunelli Como eu disse Eles pretendem Dar continuidade E eu só estou esperando Para conhecer O que mais A gente tem Do Zé Antes Ou Se tornando Finalmente O Zé Pelindra E essa foram as revistas Que eu queria falar hoje Falei bastante De cada uma delas Gostei Bastante delas Também E eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o opa Do preço no Facebook Me sigam no Instagram No arroba O preço no Gaudio Onde falo sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Lá no Instagram Tem o Fortaleza Quântica Onde eu e amigos meus A gente conversa Sobre filmes Quadrinhos e séries Discutindo vários temas Dentro Desses Dentro dessas mídias Procura Tanto no Spotify Quanto no Anchorage Para descobrir O Fortaleza Quântica E os episódios Também tem O link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Esses quadrinhos Acredito que o Mensor Eu acho que eu vi Recentemente Ele tem Da Quadrinhos Na companhia Ele tem Na Amazon As outras duas revistas Elas são independentes Então se elas Estiverem na Amazon Vai ser como Marketplace Então se vocês Puderem Comprar pelo link da Amazon Ajuda muito Mas também dá Para ir atrás Dos artistas Se vocês forem Direto Entrar em contato Com eles Talvez eles Deem Uma indicação De uma loja Ou até uma loja Própria Onde não tem Atravessador E aí o dinheiro Vai todo Para quem fez Essas histórias Não precisa Dividir com a Amazon Ou com qualquer outra loja Além disso Sempre tem As lojas De comic shops Que também estão Precisando de ajuda E bem É isso Eu vou ficando Para aqui Espero que vocês Tenham gostado Compartilhem esse vídeo Eu acho que esses Vídeos de quadrinhos Nacionais Vale bastante a pena Compartilhar Não só por causa Do canal Mas para ajudar Esses artistas Para essas obras Chegarem a mais pessoas Então comentem aqui Vocês já leram Isso aqui Essas revistas Conhecem esses autores A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos